Na manhã desta sexta-feira, o prefeito Luciano Barbosa entregou à comunidade do conjunto residencial Nossa Senhora Aparecida o Centro de Educação Infantil, um instrumento de educação que vai atender as crianças do conjunto Nossa Senhora Aparecida. Um espaço amplo, moderno e aconchegante. Vamos conferir a entrega desse instrumento de educação pelo prefeito Luciano Barbosa aqui no residencial Nossa Senhora Aparecida. E a gente está entregando mais um equipamento público de extrema importância. Por que extrema importância? Porque vai impactar na criação e na evolução de bebês a partir de sete meses. Porque essa é uma creche com 12 salas, é um padrão específico de Arapiraca. Todas as nossas creches são nesse modelo. A gente entregou uma no residencial Agreste, está entregando essa. Tem uma no residencial Bom Sucesso também, no bairro Bom Sucesso. E todas nesse mesmo padrão. Um padrão lindo, se você observou, muito organizado. E atende crianças de sete meses até três anos e meio. Em média, 280 alunos, crianças podem estar aqui. O que causa para as famílias um impacto maravilhoso. Porque a criança chega de manhã, é integral, ela sai só à tarde, cinco horas da tarde, tem cinco refeições. Então, assim, você está investindo realmente, de fato, na criança, na educação, na socialização dela. E isso quem ganha é a própria cidade. E no ano do centenário da nossa cidade, isso é um impacto maravilhoso. São entregas que vão fazer todo o diferencial no futuro da nossa cidade. Esta instituição tem sido um presente para esta comunidade. Essa comunidade é muito carente e vinha de uma luta muito grande para que fosse adquirido um centro de educação infantil, uma escola, um posto de saúde. E, graças a Deus, o nosso prefeito tem proporcionado este sonho, tem realizado este sonho para esta comunidade. A gente tem o costume de dizer, e às vezes fica só em palavras, mas no caso a gente tem feito exatamente isso, é de que a gente tem que governar para todos, mas tem que governar mais para quem mais precisa. Então, as mulheres que precisam deixar suas crianças nas creches, a trabalhar pelas comunidades mais vulneráveis, mais desassistidas, mais longe do centro da cidade. Antes disso aqui, nós inauguramos também a creche no Residencial Agreste, inauguramos a escola no Residencial Agreste, colocamos também o asfalto no Residencial Agreste, iluminação em LED no Residencial Agreste, que é ali, próximo da Universidade Federal de Alagoas. Então, a gente está pegando a periferia da cidade, onde moram os trabalhadores da nossa cidade, e está adotando eles da infraestrutura necessária para que eles possam viver lá. Então, aqui no Residencial Nossa Senhora Aparecida, a gente está com essa creche, avançando ainda mais nos equipamentos que são necessários para que eles possam viver em comunidade. Aqui nós temos a escola. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, daqui a um mês ou dois, nós devemos estar inaugurando a escola. Eu já não... pode ser que eu não possa participar, pela condição que possa acontecer, mas é necessário que se faça e é necessário que se abra e é necessário que as pessoas tenham, perto de casa, uma creche para matricular seu filho, uma escola para matricular seu filho. Tenha a certeza de que só em atravessar a rua o seu filho vai estar dentro da escola, mais próximo de casa. E também uma unidade básica de saúde, que faz o pré-natal da mulher gestante, que vacina as crianças, que dá assistência ao idoso, hipertenso ou diabético. Então, é todo um conjunto de ações dentro de uma comunidade para facilitar a vida das pessoas. É para isso que a gente ocupa o cargo de prefeito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti